Me muda o dia, minha alegria dá pra ver, não dá pra esconder Nem quero pensar se é certo querer, o que vou lhe dizer Um beijo seu e eu vou só pensar em você É só pensar em você que muda o dia, minha alegria dá pra ver Não dá pra esconder, nem quero pensar se é certo querer, o que vou lhe dizer Um beijo seu e eu vou só pensar em você Se a chuva cai e o sol não sai, penso em você Vontade de viver mais em paz com o mundo e comigo Se a chuva cai e o sol não sai, penso em você Vontade de viver mais em paz com o mundo e comigo